Nos campos da fazenda Aleluia, que fica no município de Cidrolândia, no Mato Grosso do Sul, a soja em fase de desenvolvimento desperta a atenção de produtores rurais e técnicos que foram até a propriedade acompanhar de perto o trabalho desenvolvido pelo agricultor Rogério Zarte. A produtividade média por aqui é de 60 sacas do grão por hectare. Este ano, o produtor, que também é engenheiro agrônomo, destinou parte da lavoura para a realização de ensaios de fertilidade do solo. O que nós estamos aplicando aqui são fertilizantes naturais e produtos biológicos que não agredem o sistema e vêm resgatar a vida do solo, podemos assim dizer. E com esses micro-organismos que existem em grande quantidade no solo, eles trabalham em sintonia perfeita com as plantas. Alimentando-se dos exudatos das raízes e fornecendo proteção para a planta. O engenheiro agrônomo Carlos Pitol nos explica com mais detalhe cada um dos tratamentos. Aqui são utilizadas matérias-primas da região. Aqui nós temos, podemos dizer, três trabalhos. Um trabalho que é a integração de tecnologias e produtos biológicos, visando principalmente o controle de praga e doenças. Nós temos um trabalho que é um comparativo entre o uso do pó de rocha, o fosfato bonito, um fosfato natural, sedimentar, e associado ao uso de adubação química. Então, esse é um comparativo entre esses três produtos. E mais, tem também um ensaio específico sobre avaliação de dosagens do pó de rocha. Em busca de uma agricultura cada vez mais sustentável, o uso destas matérias-primas se mostra favorável não só ao meio ambiente, como também ao bolso do produtor, que percebe uma redução nos custos dos insumos, além de produtos com melhor qualidade e lavouras com menor incidência de pragas e doenças. Hoje no Brasil inteiro você encontra esse tipo de alternativa. Aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, que é um grande estado produtor de grãos, hoje você vai começar a produzir fosfato natural aqui no estado. Isso tem em Goiás, tem em Mato Grosso, tem no Rio Grande do Sul, ou seja, em vários locais do Brasil você tem condições de fazer isso. Aqui também tem um trabalho com pó de basalto, ou seja, produtos que você encontra regionalmente a um custo logístico baixo e um preço competitivo, ou seja, compensa ao produtor colocar esses produtos e usá-los no seu dia a dia, na sua lavoura.